Música Hoje a nossa pauta é em Aparecida de Goiânia, onde as obras para a chegada do asfalto em dois bairros de regiões diferentes tem tirado o sossego dos moradores. Eles pedem mais agilidade no serviço. As obras de duas pontes causam muito transtornos. Os carros precisam fazer longos desvios, mas alguns motociclistas se arriscam em meio aos entulhos. Uma das pontes liga os setores Parque das Ações e outra, o Alto Paraíso, com o Aeroporto Sul. Os moradores estão esperançosos, com os dois benefícios, mais incomodados com os transtornos. A chuva quando vem, ela vem de tudo para cá e entra de dentro. Aí os abas estão de dentro. Se quer ver a casa da vizinha na frente, você vê a vizinha. Entrou ali na piscina e acabou com tudo também. Acabou tudo, tudo, tudo. A Luna se mudou com a família recentemente e já se deparou com a obra. Ou melhor, com a lama. A última vez era de madrugada e a gente teve que, se a gente não tivesse acordado, estava todo mundo dentro da lama. Então a gente levantou, juntou todo mundo para atirar. Além das obras dos tratores que ficaram aqui mais de dois meses, para sair daqui sem nada feito. Aí deixaram um buraco ali dentro da minha calçada, que se uma criança passar correndo, o cachorro cai lá dentro também. E acho que não tem mais transtorno que isso, não. Para evitar que a lama entre dentro de casa por conta da obra, esse morador teve de improvisar uma barreira no portão. Já seu Manuel, que vive do plantio de hortas, não teve como evitar o prejuízo. As enxurradas acabam invadindo todos os canteiros aqui do seu Manuel. Só para você ter uma ideia, não sobrou praticamente nada aqui para ele colher depois. Enquanto as pontes não ficam prontas, sobram prejuízos. Seu Manuel teve uma perda de cerca de 3 mil reais. Eles fizeram esse detalhe aqui, dessa obra aqui, mas começaram e não terminaram, né? Então é o meu sustento aqui, na verdade, aqui, né? E eles vieram, não arrumaram e aí ficaram só essa... jogar água aqui para dentro, né? E acabou, aterrou meus canteiros tudinho. Então agora o trem é só prejuízo, né? Bom, a nossa produção procurou a Secretaria de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, que informou que estão sendo executadas obras de galerias pluviais nas ruas, nas mediações, nas pontes citadas para a chegada do asfalto e que, por segurança, os trechos precisaram ser interditados. Ainda de acordo com a CEINFRA, os trabalhos devem durar cerca de uma semana, mas vai depender do período chuvoso.